E aí galera, soube que vocês fizeram várias perguntas para mim, eu estou aqui para responder algumas. Vamos começar? Vanessa Santos, você está curtindo esse novo visual anos 70? Olha Vanessa, estou curtindo muito o visual, eu acho que é uma época muito estilosa, eu acho o Beto muito estiloso, as jaquetas que ele usa, eu acho, a jaqueta de couro, eu tenho uma jaqueta vermelha, essas camisas polo, calça de cintura alta, eu acho tudo muito legal, estou amarradão fazendo. Qual o maior exemplo que o Beto Simas deixou para você? Olha Ju, o que o meu pai deixou para mim, o que eu sigo muito dele, eu acho que é a determinação, acho não, tenho certeza, a determinação de fazer o que a gente quer. Isso ele teve muito na vida com a capoeira, ele começou a capoeira era difícil, era muito julgada, negativamente, e ele batalhou, e hoje em dia ele é um grande mestre, um grande exemplo para todo mundo, então eu sigo esses passos dele, de acreditar no que eu quero e ir em frente. Como é a sua relação com seus irmãos? Que família abençoada, quanta beleza, meu Deus, ou muito obrigado? Minha relação com meus irmãos é uma relação de uma família normal, a gente briga, a gente tem momentos muito bons juntos, e a gente é parceiro, então isso que importa, e como a gente está na mesma profissão, a gente sempre troca figurinhas, a gente sempre dá dicas um para o outro, então a gente se ama, a gente tem uma relação bem boa. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma